Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos para mais um episódio aqui da nossa série de speedrun no chess.com e vamos ver quem aparece aqui, o jogador indiano, hein? Estamos buscando os 1.200 de rating aqui, vamos com uma peão do rei, jogador ardido, já foi para a defesa siciliana Variante francesa, vou jogar diferente aqui, vou fazer um fianchetto, vou desenvolver o bispo nessa longa diagonal de casas claras E aqui o nosso adversário já parou para pensar um pouquinho, né? Bom, ele atacou o nosso peão central, aqui eu fiz a proteção Simplesmente trouxe o peão para proteger e agora eu vou colocar o meu rei em segurança, fazer o roca Muito bem, muito bem, minha tendência é jogar um a4 aqui, por que Rafa? Porque agora que ele vagou esta casa, ele não vai mais jogar d5 tão cedo, meu cavalo podia ficar bem aqui em c4, hein? Ou até ir lá para f5 e tudo mais Então a4 evita o b5, né? B5 aqui é chato As pretas começam a ganhar muito espaço Abre essa diagonal, abre, mas não tem, tá fechado aqui, né? Vou jogar a4 aqui A4 com a ideia de colocar o cavalo em c4 e não ter b5 Meu cavalo fica garantido ali e evita essa expansão dele, né? Bora lá A4 jogada aqui, Day Manak, 1987 É o nome do nosso adversário aqui, Slava Ucrani Manak Day Slava Ucrani Vamos lá Aqui, Roque, colocar o rei em segurança, bem natural B6 foi jogado, deu liberdade um pouquinho mais aqui para as peças Centralizou o cavalo e pendurou o peão, né? Ele tinha que ter jogado um D6 antes Joga um D6, depois joga o lance de cavalo Aqui Esse é o problema, né? Do jogador que ainda não fez muito treino tático Ainda está... Já tem um... 1.100 joga bem já Já tem um bom domínio Eu já passei sufoco nessa série com os 1.100 Mas de vez em quando acontece isso Uma pendurada e olha, tem tempo aqui, né? Agora, a não ser que ele tenha feito um sacrifício Mas eu não consigo ver Então eu vou tomar Eu não consigo ver compensação Por entregar um peão central, né? Não está desenvolvendo as peças Eu não consigo ver compensação, de fato Tudo bem, esse lance, ok, né? Mas eu não acho que isso é compensação Pensando aqui com os meus botões num C3, né? Troca, ele joga um E5 Não sei Trocar muita peça acho que não Não me favorece muito, né? Bispo F4 Com a ideia de colocar um cavalo D6 É sempre uma ideia interessante É um lance de desenvolvimento Também dá pra tentar vir por aqui, né? Também dá pra tentar ir por ali Bispo F4 Eu tenho que me garantir que cavalo H5 não será jogado Apesar de que ele pode jogar Ou um Bispo D6 Ou até mesmo G6 Cavalo H5, né? É que não dá tempo dele fazer isso Bispo G5 é legal também Muitos lances bons, né? Mas eu gosto muito desse Eu gosto dessa casa aqui por enquanto Enquanto esse peão não avançou E aqui se ele joga um D6 Ele tá bem amarradinho, né? Na defesa Não tá muito Né? E eu vou ter mobilidade aqui Vou ter alguns ataques Então Vambora Cavalo dele eu tô deixando aqui por enquanto Dama I Como é que ele joga contra isso agora? Dama E6 Tá Vamos desenvolver peça Ele vai jogar G5 Opa Vamos calcular Cavalo G5 Aparentemente ele ganha peça Bispo toma Seguido de F4 A dama vai pra onde? Pra E6 Ah, o cavalo dele tá controlando essa casa E o Bispo tá controlando essa casa Tá Então cuidado mesmo, Rafa Acho que o G5 de fato é uma ameaça Eu posso jogar um H4 Eu vou jogar um H4 Ele pode tentar um ultra agressivo G5 Aqui de qualquer maneira Eu acho estranho Esse lance já faz mais sentido, né? G5 ele não tem mais E eu vou seguir com o desenvolvimento Apesar de que esse lance é bem legal, né? Ele quer jogar cavalo H5 Esse lance não dá tempo dele fazer isso É, eu vou dificultar um pouquinho a vida dele aqui Porque agora minhas peças ganham mobilidade Não dá tempo dele jogar esse aqui que ele queria Pra isso ele jogou G6, né? Ah, aqui acho que acabou então agora, né? A gente vai jogando com calma Mais uma hora a casa cai Eu joguei um pouco rápido esse lance Talvez eu deveria ter pensado um pouco mais Mas aqui é bom, né? Além de tudo eu vou estar ameaçando o Bispo D6, né? Com o Reino F8 Além de tudo eu tô ameaçando esse agora, né? Acho que aqui acabou Não dá pra ele jogar Nossa, nem torre B8 eu nem pego a torre Eu jogo o Bispo D6, né? Eu acho que aqui ficou ruim pra ele É, aqui ficou ruim demais Vai abandonar aqui o nosso adversário Creio eu, né? Que ele não vai querer jogar com tanto material assim a menos, né? Mas pode Pode jogar ainda se quiser, né? Eu vou tomar Eu vou abrir a diagonal É Abandonou porque não dá mais Aqui o nosso adversário Vamos puxar o relatório E tirar aqui os aprendizados Creio eu que foi 100% de precisão Não querendo ser convencido Nem nada disso Mas é que a partida foi muito curta, né? Eu não sei se deu tempo de eu errar Às vezes deu, né? Você errou tudo, Rafa Foi 20% Pode ser também Mas é que eu acho que a partida foi muito curta 90% 100% Foi exagero mesmo Ainda coube duas imprecisões aí Vamos lá, né? Vamos tirar os aprendizados aqui Dessa Dessa partida Bom Tivemos aqui Peão do Rei jogado Aqui temos uma defesa siciliana Cavalho em F3 E6 A variante francesa G3 É teórico também Aqui a gente protegeu o peão Não é mais o teórico? Qual é o lance teórico aqui, então? Dama em E2? Dama em E2 é uma jogada Ou E5? Dama em E2 tem uma boa Boa probabilidade de vitória Aí 46% Vou saber Vou testar algum Dama E2 Algum dia aqui, né? Na minha vida Aqui eu joguei com D3 É que agora ele tem D5 direto E Dama em E2 não tem D5 Oh, vou jogar Dama em E2 Aprendi uma melhoria aqui Preciso tirar o meu hábito De jogar as coisas Enraizadas, né? Nananana E de anos De jogando sempre a mesma coisa E testar coisas novas Vou jogar Dama em E2 Da próxima vez Gostei E aqui voltou Pra uma posição teórica Tá bom Aí E5 ele jogou Fui pra esse lance Diferente aqui Com A4, né? Que traz as suas ideias B6 foi jogado Rock coloca o rei em segurança E esse lance aqui Realmente foi aqui Que ele começou os problemas, né? Não é que ele enterrou A partida aqui Porque foi apenas um erro Mas aqui já fica Difícil demais, né? Daqui pra frente As pretas vão ter que lutar Bravamente por um empate, né? Ou as brancas Tem que contar com um erro Muito grosseiro aí das brancas Um erro grosseiro que Por enquanto não aconteceu Mas Bispo F4 Não é o melhor lance Segundo a máquina Eles gostam ou de Cavalo C4 direto Ou de C3 Ou A5 também É, tem várias opções boas Por algum motivo Esse não é o lance Mais fino do mundo Mas é um excelente lance É, e aqui também E7 Esse lance realmente É muito ruim, né? Porque ele fica Na frente do Bispo E agora o ataque Na casa E agora a casa de D6 Qual que é o problema? Aqui a casa de D6 Ainda pode ser combatida, né? Ainda pode existir Uma luta na casa de D6 Jogar um D6 Em algum momento Ou agora, né? Mas quando joga a dama E7 A casa de D6 Virou um alvo forte Porque você não vai Defender ela com a dama Que é a peça de maior valor, né? Então aqui já tem Um cavalo C4 direto Que o computador quer Eu joguei o meu H4 Aqui o computador Não gostou muito Mesmo assim A vantagem ainda É muito grande, né? 1.7 Quanto estava dando De vantagem 2.7 Então de fato Isso aqui é quase Um erro já, né? O computador Manda diretamente Para esse lance Faz a dama voltar E vem com Com o outro cavalo É como se ganhasse Um tempo, né? Agora Esse lance Ele não gosta muito Porque ainda dá Para jogar o D6 Aqui Depois um dama C7 E controlar A casa de D6 Aí aqui Eu joguei Aí ele jogou Esse G6, né? Era a única chance Que ele tinha aqui Era jogar esse D6 Na minha opinião O computador Fala ainda Dama E6 Mas eu acho Que a única chance Seria Entre seres humanos Jogar o lance D6 aqui, né? Agora G6 foi jogado E agora sim É a hora do ataque Fiquei na dúvida Do cavalo C3 Ou cavalo C4 Direto Realmente tem hora Que você não pode Querer melhorar A posição da peça Tem hora que você tem Que atacar Para ir para o arremate, né? Aqui já é Praticamente um arremate Ainda dá para ele Tentar o que aqui? Dama D8, né? De forma que o Bispo Fica cobrindo aqui Mesmo assim Já vai para uma posição Aqui meio que Quase desmoronando, né? Aí aqui acabou Aqui entregou a partida Aqui ele já não viu Mais nada, né? Aí abandonou Porque não dá mais 14 lances aqui Foi uma partida Até que rápida Aqui da nossa série Né? Mas faz parte Algumas partidas Vão ser mais rápidas Outras mais demoradas Algumas com o tempo caindo Outras não Mas é isso A gente segue avançando Na nossa série Speedruns Subindo o rating Aqui no Chess.com Espero que vocês tenham gostado Dessa partida e do vídeo Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Valeu Tchau